E aí galera, beleza? Que é o Walter da distribuidora Planalto Sim, é ele mesmo, estamos aqui mais um dia No país da putaria E é o seguinte, cara, hoje eu quero Ó, tá chegando cliente aí, peraí E aí cara, bom? Como é que vai? Pois é, o bom é assim, né? Quando a gente começa a gravar Chega cliente, assim que é bom Mas é o seguinte Hoje é segunda-feira e toda segunda Aqui pra mim, é um dia bom Toda segunda-feira pra mim é um dia bom, né? Só que hoje tá devagar, cara Não sei pra vocês aí, se vocês estão assistindo Tem distribuidora Como é que tá a segunda de vocês aí Tá bom? Porque aqui pra mim tá fraco, hein? Sim, tô vendendo, tá tendo saída Normal, mas Era pra tá melhor, né? Não sei se é por conta do frio, porque deu uma esfriadinha aqui, né? Enfim, mas vamos lá Vamos começar a semana Hoje eu fiz um vídeo, tá? Postei até mais cedo aí É o vídeo sobre Idolatria cega e burra Tá? Quem não assistiu ainda Assiste lá, dá uma moral lá no vídeo Lá, tá bom? Assistem lá e... Enfim Eu falo sobre a briga bolsonarista que teve com o petista E tal, de outros assuntos Enfim Assistam lá Eu gosto de estar abordando esses assuntos Outros tipos de assuntos Que fogem um pouco de distribuidora, tá? E se vocês curtem esse tipo de assunto Dá uma força lá Dá uma olhada lá Dá uma chance Assistam lá, beleza? Então é isso O que acontece? Eu tava assistindo uns vídeos do Giovanni, cara Eu vou te falar Ele tava falando das pessoas sem noção As pessoas que ficam... O cara lá pediu pra ele gelar uma bebida Pra ele Sendo que nem comprou lá Mercadoria e tal E pro Giovanni não ser Mal educado Enfim Enfim Gente... Cara Cara de pau Gente sem noção É o que mais tem Entendeu? Principalmente nesse comércio de distribuidora Que você vai lidar com todo tipo de pessoas, cara Comércio de distribuidora, meu amigo Você vai lidar com todo tipo de gente Não adianta fugir, cara Não adianta correr, sabe? É o público A, B, C O alfabeto inteiro, entendeu? Rico, pobre Enfim De tudo E sempre vai dar o povo sem noção Comigo é que acabou de acontecer uma coisa muito esquisita O cara chegou aqui Pediu bebida Aí falou assim Ó, passa o cartão Aí beleza, né? Fui lá, passei o cartão pro cara, né? Não autorizado Falei, ó, passa Pix aí Passa Pix aí Cara, todo alterado assim, sabe? A forma de falar e tal Falei, passa sim Não, então passa sim Mas é o seguinte Eu tô sem internet Você vai ter que rotear aí pra mim Aí Cara, eu não tenho... Assim, tudo bem Eu não tenho nada contra, não Se for preciso Eu vou rotear minha internet Sem problema nenhum É a forma como a pessoa fala Entende? A forma como a pessoa te aborda E isso que é o chato, entendeu? Aí não... Rotei aí pra mim Rotei tipo, mandando, tá ligado? Falei, ah, tá bom, né? Peguei lá na internet Falei, não, vou rotear sim E tal, eu coloquei E a senha pra me rotear, né? Pra pessoa colocar no celular dela É uma senha bem extensa Uma senha chata de digitar Aí ele falou assim Nossa, que senha difícil, hein, cara? Você tem que trocar essa senha aqui Não sei o quê Cara, quase que eu mandei ele pra puta Que o pariu Quase Quase Olhei pra ele assim Falei, cara Você tá brincando comigo, velho Aí eu falei Aí eu fiquei calado Aí eu falei Ah, vamos deixar passar Vou estressar com isso, não Então assim Pessoa sem noção Sempre vai ter, cara Sempre vai ter E se qualquer ramo, velho Qualquer ramo Você tá entendendo? Então, velho É cansativo, velho Se você não tem estômago Pra tratar Esse tipo de gente Pra lidar com esse tipo de pessoas Que são ignorantes São cabeça fechada São sem noção Cara, não entra nesse ramo, não Porque é foda, velho É foda Ah, mas todo ramo Tem gente sem noção Com certeza Com certeza Mas o ramo de distribuidora É campeão É campeão Porque realmente Lida com todo tipo de pessoa Certo? Então é isso aí Tô aqui na segunda onda aqui Parado Esperando Toda hora vem um Vem outro Tô aqui Tava vendo uns videozinhos aqui Do Giovanni Tava assistindo um video Do Nando Moura Enfim Mas vamos assistindo os videos aí E esperando Hoje Segundo Acredito que vou até meia noite Também, né? E é isso aí, pessoal Ó Minhas conservas estão aqui A de giló quase acabou De batatinha eu completei A de cebola eu não fiz Vou fazer Ah, ontem Eu vendi dois Dessa Dessa Mortadela Ó, se você não tem mortadela Lá no seu comércio Coloca, cara Vale muito a pena Eu fui e comprei mais dois Então eu tenho quatro aqui agora, né? Vende pra caramba Tinha uma dessa aqui Vendi também Então assim Eu sugiro pra você Comprar a mortadela, tá, cara? Comprar a mortadela Coloca aí pra vocês venderem Agrega muito Agrega valor no seu negócio, tá? Agregue valor no seu negócio Hoje eu não coloquei televisão Claro Não tem jogo Obviamente Então Enfim Eu preciso comprar aquele aparelhinho De TV Box, né? Que fala Não sei como é que é Pra rodar Porque assim Eu tenho TV a cabo aqui Só que é no cabo, né? Eu tenho que pedir pro rapaz Vim, puxar o cabo Tá, tá, tá É meio que um transtorno Então eu vou providenciar TV Box Que pega todos os canais Filmes, séries Youtube e tal Porque facilita Porque que eu tava fazendo Tava pegando o Xbox Colocando aqui na cadeira, né? E conectando aqui na televisão Pra rodar Jogo, música Essas coisas, né? E eu vou te falar É legal É interessante Quando tem jogo Coloca que dá um movimento Deixa a rua Deixa a rua não Deixa o seu comércio Mais vivo Tem É impressionante Mas é verdade, sabe? Deixa o seu comércio Mais vivo, entendeu? Então é isso aí, pessoal O vídeo é esse Um vídeo bem tranquilo Bem suave, tá? Só pra falar que hoje O dia não tá tão bom assim Quanto eu esperava Mas a gente não pode desistir Nunca, né, cara? Esse aqui é o que eu escolhi Pra minha vida Eu vou ser o seu Walter Da distribuidora É, o seu Walter Da distribuidora, certo? Então é isso aí, pessoal Mais um dia aí No país da putaria Muito obrigado Por estar assistindo Ó, já vou falando Quem não é inscrito Se inscreve aí Não custa nada, velho Vocês se inscreverem Não custa nada Se inscrevam aí Compartilha Não precisa compartilhar, não Só se inscreve aí E põe um joinha Nos comentários lá Escreve 300 No comentário Escreve assim Walter, você é o cara Adoro seus vídeos E coloca lá Ai, tô brincando, pessoal É porque o vídeo Se torna mais relevante Entendeu? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Por estar me assistindo mesmo Ó, eu sou muito agradecido Mesmo As pessoas Que me passam feedback bacana Nos meus vídeos Nos comentários A Rayane O Benetitio Coraza Enfim, muitos outros aí Né, a Silvia Enfim A galera aí Que comenta nos meus vídeos Eu sou muito agradecido Por vocês Estarem comentando Sempre estarem Passando feedback Isso aí me incentiva Bastante A continuar Tá gravando Entendeu? A continuar gravando Porque se não fossem os comentários Se não fossem os feedbacks positivos Eu já Sem brincadeira Eu já tinha parado Porque às vezes, cara Enche o saco gravar De verdade Às vezes enche o saco gravar Às vezes você fica Escrente Entendeu? Então, enfim É isso Tá bom? Muito obrigado a todos vocês De coração, tá? Valeu, falou E até 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 mais É o Walter Da distribuidora Planalto Sim, é ele mesmo Cara Como é que vocês estão? Do país da putaria É